Avança a democracia, participação do cientista político Humberto Dantas, provocando para fazer a democracia avançar. Conselho de Ética do Parlamento Brasileiro é o tema de hoje. Avança, Dantas. Olá, olá amigos. Ô, Paulo, bom te ter de volta aí. Tudo bem, Paulão? Paulo, quando o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados inocenta um par por algum tipo de suposto crime, muito provavelmente promovido por tantos outros parlamentares, a única coisa que eu entendo é te livro agora pra contar com você depois. Um deixa que eu deixo. Uma lógica de cumplicidade que mostra algo que já lá atrás, mas muito pra trás, lá no século XVIII, os federalistas já diziam homens não são anjos. Homens são governados por homens. Logo, sobre os governantes, a lei tem que pesar de forma infinitamente mais incisiva. E John Stuart Mill completaria no século XIX, Paulo. Quando a ética ou quando a lógica que rege o governo representativo é diferente da ética, da lógica que rege os representados, existe algum problema aqui. Existe alguma quebra aqui. Então, o que se viu hoje na Câmara dos Deputados foi político salvando político. E depois, duas crianças mimadas e desnecessárias ao universo coletivo da democracia se xingando e se chamando pra briga lá fora. Isso, esse tipo de atitude que já devia resultar na cassação dos dois, essa então, o Conselho de Ética nem recebe denúncia. É vergonhoso o Estado da política brasileira diante dessa cambada, cambada de gente que é absolutamente inconveniente, pra dizer o mínimo. Avança, democracia. Com esses tipinhos, avança.